O evangélico parece que todos são iguais. E não é assim. Todos sabemos que em todas as religiões existem boas pessoas, más pessoas, caráteres diferentes das pessoas e a gente tem que saber lidar com isso. E essas juízes e a promotora estão sendo processadas, execradas. Ora, elas sabiam de toda a história que a imprensa com viés de esquerda escondeu a realidade. Não era um fruto de estupro de um pedófilo maior contra uma menininha de 10 anos. A lei protege que ela dê anonimamente. Não é crime nenhum. A lei incentiva. Se ela não quiser se identificar como a mãe do bebê, ela entrega anonimamente. Ele é protegido anonimado. Por isso que o que aconteceu com a atriz da Rede Globo é crime o que fizeram com ela. Dispor o anonimato dela. Isso que é o crime. O crime não é entregar a criança em forma de anonimato. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Para conversar com o deputado Sostenes Cavalcante, que é líder da bancada evangélica na Assembleia dos Deputados Federais. Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, não é Assembleia, é Câmara dos Deputados. Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele é o líder da bancada evangélica. E nós vamos conversar sobre tudo o que está acontecendo nesse país, nesse momento. Sobre também o trabalho dele. O trabalho de... Ele é presidente da comissão de adoção, ele também tem um trabalho em relação a uma lei dos animais. Nós temos vários assuntos para falar. Boa noite, deputado. Boa noite, querida Leda. Uma alegria estar aqui com você. Estou aqui na Câmara, ainda trabalhando na sessão, mas vim aqui na Liberança do PL para te atender e estar com os nossos seguidores aí do Instagram. Ótimo, porque queremos muito conversar com... Eu vou chamar de você. Posso chamar de você? Por favor, por favor. Eu acho que se tiver a mesma liberdade... Fique à vontade. Eu me sinto até lisonjeado se você me chamar de você. Ótimo, é um prazer. É um prazer. E já abri dizer que sou teu fã do seu profissionalismo, do seu trabalho, sou admirador constante aí dos seus bons serviços prestados ao jornalismo brasileiro, a tudo que você faz de bom na televisão brasileira. Que bom, muito obrigado. Eu fico grata, fico honrada. E começo... Bom, vamos começar logo com o que está todo mundo falando, né? Porque é assim que eu disse que ia conversar com você, que você era líder da bancada evangélica, que íamos falar de todos os assuntos. Eu quero falar também da PL. Acho que é uma PL da adoção, mas quero falar dos animais também, que eu achei interessante. Ótimo. Vim no seu Instagram. Mas vamos começar logo falando do ex-ministro Milton Ribeiro. Ontem mesmo, um empresário deu uma entrevista ao Jovem Pan dizendo que o ministro mandou investigar imediatamente. Qual é a sua posição, deputado? O que você me diz disso? Bom, vamos lá. É bom esclarecer, Leda, aproveitando o seu público, que o ministro... Muita gente colocou na conta da Frente Parlamentar Evangélica, que teria sido indicação nossa. Nunca foi indicação nossa, foi escolha do presidente Bolsonaro. Na verdade, a indicação dele partiu do atual ministro do STF, André Mendonça. Nós tínhamos uma sugestão ao Bolsonaro do atual reitor do Ita, que naquela época estava na CAPES, o Anderson Correia, que o presidente fez a opção pelo ministro Milton Ribeiro, foi recomendado pelo então ministro da Justiça, André Mendonça, que na época era ministro da Justiça, e chegou a ser ministro por essa indicação. Entretanto, desde que assumiu, contribuímos com a gestão dele e lamentamos todo esse episódio. Logo do início das denúncias, a primeira atitude nossa como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, lógico, porque somos cobrados, nós que temos mandatos, por termos também serem evangélicos, o engraçado é que, em um momento, parece que é um preconceito. Os outros podem ser católicos, espíritas, ateus, ninguém cobra pela fé ou auxílio. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Agora, evangélico, parece que todos são iguais. E não é assim. Todos sabemos que, em todas as religiões, existem boas pessoas, más pessoas, caráteres diferentes das pessoas, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas, como a gente já é fruto de preconceito, nós evangélicos, quando éramos muito menos minoria, uns 20, 30 anos atrás, eu já estou acostumado com o preconceito daquela época. Hoje, a gente até, ser evangélico virou modinha para alguns. Então, já estamos um pouco mais calejados com essa história toda e reagimos muito bem. Mas, a nossa reação foi, afasta-se o ministro. No segundo dia, na conversa com o presidente Bolsonaro, para o presidente, afasta, apura-se o que aconteceu. Se o ministro for inocente, lá à frente, ele volta ao cargo, não problema nenhum. Se tiver alguma coisa de ilícito, nós vamos pedir a punição dele, ao rigor da legislação brasileira, porque nós não vamos agir como governos anteriores que jogavam para debaixo do tapete seus crimes, suas trapaças, suas coisas erradas. É difícil, num governo em que você tem 20 mil cargos em comissão, você conseguir controlar todas as pessoas, todos os ministérios. Lógico que esse é um ministério estratégico da educação, onde, lamentavelmente, o governo teve uma sucessão de escolhas não bem-sucedidas no Ministério da Educação. A gente tem que ser honesto e ter autocrítica. É uma coisa que a gente critica do partido da oposição, da esquerda, que eles não têm autocrítica. Nós precisamos ter essa autocrítica. Então, houve um erro, foi afastado. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Acho que até ele poderia ter afastado uns dias antes, mas ele, naquela fidelidade militar de ser, um soldado ferido, você não joga ele fora no primeiro momento, você protege, foi o que ele fez, e depois viu que realmente precisava afastar, afastou e está transcorrendo o processo de investigação. É doloroso. Eu acho que a prisão, da forma que foi feita semana passada, pela decisão do desembargador, que mandou soltar em 24 horas. É um exagero judicial. Acho que pode ter aí, não estou prejulgando, o juiz que deu a decisão, mas pode ter ingrediente político que seria lamentável se isso viesse confirmar mais à frente. Mas, até agora, não há um indício. Eu pensei que ele tinha sido preso porque pegaram alguma coisa na conta de alguém dele, da família. Saiu um monte de história, nada comprovado até agora, o que a gente aguarda, o fim das investigações, para sabermos o que realmente aconteceu. De tudo para mim, Leda, que me parece, aí tem um dos pastores, que é o Arirton, ele tem um histórico desde o governo de Ana Júlia, do PT do Pará. Eu fui atrás, depois do escândalo todo, eu fui atrás porque dei muitas entrevistas, como presidente da Frente Parlamentar, Evangélico, sou questionado por todas as pessoas. Ele aprendeu, e para mim, este, este, a pasto Arirton, é uma pessoa perigosa. Para mim, tem um perfil de pilantra. Eu já falei isso para alguns, tem um perfil de pilantra, porque ele já fazia esse tipo de lobby, de negociatas, desde o governo de Ana Júlia, no PT do Pará, depois andou assessorando aqui a bancada do PT no Senado, foi assessor do Ministério da Integração do governo Michel Temer com o atual governador Adel Barbalho, que foi o ministro da Integração. Então, sempre foi uma pessoa que andou aqui nos meângulos do poder para fazer esse tipo de coisa. O pastor Gilmar, que é o outro envolvido, é uma pessoa aparentemente mais séria, é uma pessoa que eu já conheci em congressos, ele já foi preletor de grandes congressos evangélicos no Brasil, e me parece que acabou sendo influenciado por ele, e não sei até que grau de envolvimento tem um ministro com isso ou não. as investigações vão nos esclarecer tudo isso. Hoje eu ouvi vários comentários sobre o ministro e até mesmo levantando o Zé Maria Trindade, por exemplo, acha que o ministro tinha ou tem uma certa ingenuidade política, o que também pode ter favorecido ele ter deixado esse pastor cujo nome realmente eu não decorei. é um e o Gilmar é o Ayrton. Ayrton é o mais perigoso, me parece. É Ayrton. 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 Esse pastor parece que já, como você mesmo disse, ele tem um histórico. A Zé Maria acha que o Milton Ribeiro tem uma certa ingenuidade política, o que faz sentido, porque ele não... Não estou querendo... Eu não conheço o ministro, nunca vi na minha vida, não estou em nenhum momento querendo defendê-lo, não, mas parece que ele tem uma história, que ele é meio ingênuo politicamente, quer dizer, ele não ocupou outros cargos, mas que ele imediatamente reportou ao presidente Bolsonaro e o Bolsonaro, por sua vez, mandou que ele procurasse a AGU, exatamente para resolver isso. Eu vou só fazer uma ressalva. No governo Itamar Franco, o Itamar afastou por acusação de corrupção, o Henrique Argrives, então ministro dele, que era não só ministro dele, mas um dos melhores amigos da vida dele e irmão da melhor, da única mulher que eu acho que Itamar obedeceu até hoje na vida, que é a Ruth Argrives. Então, as pessoas tomam atitudes e as pessoas podem provar as suas inocências. Lógico. Ou não, ou não conseguir provar. O melhor exemplo que você deu, eu era garoto nessa época do Itamar, mas me lembraram desse episódio, inclusive, foi uma das falas que eu tinha com o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor pode fazer do limão a limonada, afasta. Se ele amanhã ou depois ficar provado que não tem nada, traz dele, faz uma festa para receber o ministro, que é o que você... Eu também tenho a mesma impressão do ministro. O ministro, o histórico dele, o currículo, quando foi para a escolha dele, foi uma das coisas que eu analisei com o presidente Bolsonaro. Ele foi vice-reitor do Mackenzie há 20 anos atrás. O Mackenzie é uma instituição de educação de iniciativa privada. O ministro nunca teve experiência na vida pública. É muito diferente, Leda, lidar com a instituição pública e privada. O privado, você tem celeridade, você não precisa de certos protocolos, porque ali é lucro, não é o prejuízo. Aqui no público, não. O público requer protocolos, requer um monte de coisa. Eu acho que faltou a ele essa malícia e essa experiência da iniciativa pública que ele nunca teve no histórico dele. Isso pode ter levado ele a esta inocência, a este erro, que é o que a gente espera que seja só isso e que realmente ele não tenha se envolvido em nenhum tipo de prática ilícita. É o que todos nós esperamos ao final dessas apurações. É, o que é importante é apurar e punir, se for o caso. Isso é muito importante. Porque a gente não pode reviver outros momentos da vida pública brasileira que nos irritaram, nos chatearam e nos lesaram politicamente e civilmente mesmo, como cidadãos. Agora, tem uma coisa que você tem toda razão. E eu fico muito à vontade para dizer isso, porque eu sou católica, eu não sou evangélica. Mas ninguém diz, deputado católico, fulano de tal, acho isso. Nunca vi. O deputado é sempre... É espírita. Agora, é evangélico, é pastor, isso é fruto de preconceito. Desculpa, não é por eu ser evangélico. Por que não fala religião dos outros? Porque a religião dos outros não tem importância, só o evangélico que tem. Mas, como nós já estamos descolados de tanto preconceito que já sofreu no passado, hoje em dia, a gente já... Mas, hoje em dia, o tanto é que você é presidente da bancada evangélica, a bancada evangélica cresceu muito. Não é? Avançou muito. Somos 116 deputados e 11 senadores. Pois é, é um avanço importante. Esse preconceito diminuiu ao longo desse tempo? Ou é a mesma coisa de 10 anos atrás? O preconceito diminuiu em algumas áreas. O problema é que, como nós estamos crescendo, o preconceito hoje é com outra roupagem. É o preconceito de querer colocar o estereótipo diferente hoje, como que nós oprimimos... Porque... A gente acaba... Voltou. A gente acaba aproveitando de que nos tornamos uma bancada forte e querendo ganhar no grito as coisas e não tem nada disso. Eu acho que nós sempre fomos ideologicamente conservadores, mais liberais na economia, porque é um princípio do protestantismo, não é acreditar na iniciativa privada, valorizar o empreendedorismo, a criatividade empreendedora. nas questões econômicas, mas nos valores conservadores sempre foi a nossa marca. Então, como nós crescemos e nos organizamos melhor, acabam querendo colocar um outro tipo de preconceito na gente hoje. Mas que a gente está... Por exemplo, quando chamam de fundamentalista, é bom que temos fundamento. Já virou elogio. A gente assumiu como elogio. Não é fundamentalista. Tem tanto adjetivo que eles colocam na gente para querer ser pejorativo. A gente acaba fazendo o limão ou a limonada. E hoje em dia também essa questão de ser conservador está incomodando mais, porque também tem mais visibilidade e está no poder. O presidente Bolsonaro é conservador, os partidos conservadores estão colocados, os valores conservadores estão na mesa, e que antes não estavam. Estavam escondidos. se alguém era contra o aborto, era na sua igreja, com o seu pastor, com o seu padre, com o seu rabino. Você não falava isso publicamente. Hoje em dia, a questão do aborto assumiu uma proporção gigantesca e as pessoas se posicionaram. A gente vê os Estados Unidos, que voltaram atrás de uma lei dos anos 70. A onda conservadora a onda conservadora. O Brasil, por exemplo, se a gente for olhar as histórias partidárias do Brasil, nós tínhamos um partido, logo depois da redemocratização, MDB, era Arena e MDB, depois virou PSD. Arena e MDB. Arena e MDB, depois virou PSD. E foi fragmentando, que era a antiga direita, mas nos tempos mais modernos agora, o partido mais à direita é o que foi conhecido o partido mais à direita nos últimos 20 anos. O PFL acabou, virou uma fusão com o PSL e virou União Brasil. Nós não temos um partido com identidade de direita que assuma isso no Brasil. Nós não temos... E hoje o conservadorismo é tão forte, que foi tão crescente com a eleição do presidente Bolsonaro, que a gente está nessa crise de identidade partidária para acharmos um partido ou vários partidos que sejam conservadores de direita para assumir isso como bandeira. Então, as questões partidárias no Brasil estão divorciadas da realidade. Eu acho que o Brasil avança para isso mesmo. uma política politicamente correta do em cima do muro, do centro, ela vai se diluir para ficar cada vez mais cristalizada. Quem é esquerda vai ficar com a esquerda, quem é direita vai ficar com a direita. Pode ser uma direita conservadora, um pouco mais moderada, etc. Mas é o que nós vamos ver daqui para frente. E é o que acontece no mundo também. Não é diferente dos Estados Unidos, não é diferente da França, não é diferente dos outros lugares. ficará uma direita, uma esquerda, um povo mais conservador e um povo mais moderno, mais... Progressista. Progressista, vamos chamar assim. Como eles gostam de falar. Na verdade, para mim, o progresso independe de ser direita ou esquerda. Progressista é uma palavra bonitinha que eles arrumaram. É complicado, é progressista. Mas é o jeito... Além do que ser de direita ou de esquerda. Mas é o que a gente está podendo usar como referência nesse momento. mais a esquerda, mais progressista e tal. E falando em progressista, a gente teve dois casos recentes, um caso bastante... Um caso complicado, que foi o caso da menina de 10 anos que engravidou do garoto de 13. E aí eu vou ter que dizer a esquerda escondeu esse dado, porque é real isso. Na medida em que... Como no caso dessa atriz, ela diz, eu fui estuprada. E quem é o estuprador? Ninguém culpa o estuprador, ninguém quer punir o estuprador. Vão punir a menina que deu o filho à adoção, mas isso a lei permite. Ela não foi... Ela não cometeu um crime. Ela tem o direito, né? Eu não me sinto no direito de criticá-la, mas ainda que ela... Mas sou... Quero admitir que ela não cometeu um crime quando ela deu o filho à adoção. A lei permite isso. No outro caso, era uma coisa muito complicada, porque uma menina de 10 anos, grávida de, sei lá, 29 semanas, 27 semanas, já era um bebê que podia nascer, né? Eu vi uma entrevista sua em que você... A repórter fala o feto, e você fala o feto, não, sete meses. É verdade. Sete meses, tem um monte de gente que a gente conhece que nasceu de sete meses. Um monte de sete mesinos aí vivendo normalmente com todos nós. É um absurdo. Esses dois casos, Leda, tem algumas coisas importantes que eu gostaria de ressaltar. Eu tive a dádiva no mandato passado de ser o relator da nova lei da adoção. Uma lei que eu costurei com vários colegas deputados, com um trabalho de quatro meses de bastidores, de toda assessoria, de vários parlamentares, de vários partidos, foi uma lei aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado e que teve quatro itens que foram vetados pelo então presidente Temer e os quatro itens foram derrubados por unanimidade na Câmara e no Senado. Foi uma lei moderna, um avanço, que aí eu quero falar dela a posterior de eu comentar do primeiro episódio que nós estamos falando, que é o da menina de dez anos que ele estava com onze quando fez o aborto. Esse episódio, primeiro, há algumas coisas a serem apuradas com muita severidade. Houve uma decisão judicial, uma juíza e uma promotora, mulheres, diga-se de passagem, elas analisaram todos os fatos e essas juízes e as promotoras estão sendo processadas, execradas. Ora, elas sabiam de toda a história que a imprensa com viés de esquerda escondeu a realidade. Não era um fruto de estupro de um pedófilo maior contra uma menininha de dez anos. Lamentavelmente, o erro aqui a gente tem agora com os dados que saíram que falar a verdade e a sociedade brasileira, o erro maior está de pais que permitem neste mundo em que a sexualização precoce é incentivada por todos os veículos, pela internet, por veículos de comunicação, pela esquerda que diz que sexualidade pode começar a qualquer época, uma menina de dez anos com um namoradinho de treze dentro da mesma família, aparentemente, foi o que saiu da imprensa, tem relação sexual precoce e engravida. Ora, a juíza e a promotora de fato conhecendo todos os elementos viu que aquilo ali talvez nem fosse um estupro, fosse uma relação consensual. Por isso que elas na sabedoria da decisão da caneta da justiça brasileira decidiram bom, aqui são duas vidas, vamos salvar também a dos sete meses e tentou conversar a menina, já que ela ia ter que dar a luz, por que tem que matar para dar a luz? Dá a luz no bebê vivo e se faz a adoção. E aí foi a minha crítica à entrevista que você viu, porque nós temos o jornalismo brasileiro e ao linguajar de pessoas que querem tratar embriões humanos como feto. Ora aí, calma. Para mim, e aí não é só porque estava com sete meses que aí já é mais um agravante, porque nós temos... Eu agora estou com uma família aqui que com um bebê de seis meses, nasceu com seis meses, conseguiu sobreviver incubadora, já está na casa da família. Ora, com sete, vim me chamar um bebê de sete meses de feto. Eu arrepiei quando a jornalista falou e eu assim, foi instintivo, eu não gosto de se tratar de jornalista, eu sou uma pessoa que respeito muito o trabalho de todos, mas chamar um bebê de sete meses de feto dói na alma, me doeu na alma, foi por isso que eu falei. Não é feto, é um bebê. E aí eu acho que era até depois da minha entrevista, porque no final os comentários deram... Eu acho que a sociedade brasileira e a sociedade pós-moderna, isso é mundial, está coisificando a vida e a gente, às vezes, acaba valorizando coisas e utensílios muito mais do que a vida humana. um bebê de sete meses deveria ter a proteção do Estado. Eu estou aqui para parabenizar a juíza, a promotora, que estão sendo execradas, porque pensaram ali nas duas vidas. Uma vida de uma criança de dez anos que foi abusada ou sexo precoce e engravidou e a vida de um bebê de sete meses que poderia ter sido dado à luz com ele em vida, doado para adoção e alguém, e garantido, inclusive, o anonimato da mãe. Mas não, quiseram expor o caso para fazer politicagem. Esse é o primeiro caso. O segundo, vamos lá, este caso é da atriz da Rede Globo que fez a doação. A nova lei da adoção, quando nós estávamos aqui esboçando, uma das coisas que nós mais dedicamos, que é a lei número 13.509 de 2017. 13.509 de 2017. a preocupação nossa era justa com esses casos. Uma mãe, uma gravidez indesejada ou fruto de estupro, como aparentemente foi o caso da Global, é ela poder fazer a doação e ser garantido o sigilo da mãe. Porque muitas acabavam abortando porque falam se eu fizer a adoção, eu vou ficar exposta. Então, nós queríamos, assim, os autores da legislação, quando nós votamos, nós queríamos garantir esse sigilo. É tão lamentável estar tão... Os abortistas estão tão metidos no sistema de saúde brasileiro que eu soube que este vazamento se deu por uma enfermeira que estava no hospital onde essa atriz teve o parto e fez a adoção. Isso, para mim, isso é fruto de um processo de investigação, punir essa enfermeira porque é lei. O direito da unanimidade, o anonimato da mãe está no texto da lei. Nós colocamos muito claro. Para quê? Para que essa mãe pudesse ter a tranquilidade de não acontecer essa exposição desnecessária que está acontecendo com essa atriz. Lamentável. Lamentável. Lamentável a atitude da enfermeira que vazou. Pior ainda a atitude de um jornalista que expôs toda essa notícia. e acho que todos eles, o inquérito parece que foi aberto para esse caso, todos eles deverão ser responsabilizados pela exposição que a lei brasileira não permite. Na lei é muito clara, é garantida a ela o anonimato e ela foi exposta indevidamente. Parece que o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, onde o nascimento se deu e a adoção e tal, todo o processo parece que está procurando identificar a enfermeira e tal. A gente lê muita coisa também desencontrada, tem que esperar um pouquinho para as coisas se definirem. Os jornalistas retratou... A gente precisa apurar esses patos porque isso poderá salvar muitas vidas do futuro das mães que querem se preservar o seu anonimato e evitar ter que fazer um aborto, assassinar um bebê. E a atitude dessa atriz, eu quero aqui render minha homenagem e meus parabéns sempre. Parabéns a ela lamentar os irresponsáveis que vazaram a sua vida pessoal. Porque não deve ser fácil levar a cabo uma gravidez fruto de um estupro. Deve ser uma coisa muito dolorosa, realmente. Eu vou aproveitar então que você foi o relator para você me explicar o que mudou. Mudou isso o direito ao anonimato da mãe. A mãe já tinha o direito de dar um filho à adoção? Já tinha o direito. Antigamente tinha aquela roda que colocava a criança na roda nas Santa Crasa, nos lugares... Acho que eram meio organizações católicas, talvez, na época. Filantrópicas. Mas... Esse tipo. Depois... E a gente ouve falar e ler nos jornais muita gente que deixa... coloca o filho na lixeira, na beira do rio. A gente cansa de ver notícias de bombeiros, de transeões, de pessoas que vão passando e ou escutam um choro e salvam uma criança e tal. Então, seria bom divulgar isso, que a mãe tem esse direito, não é um crime. Não é crime, é legal. A nova lei da adoção, tivemos alguns avanços. Vou te dar alguns dados dos avanços que tivemos. Primeiro, antes, não tinha um prazo estabelecido pela lei para o processo iniciar e fundar. O que acontecia? Muitos pais iam a um orfanato, a uma casa-abrigo e identificavam a criança que eles gostariam de adotar, começava a tramitação no judiciário e, às vezes, essa criança se tornava maior e passavam cinco, seis anos e eles não conseguiam a documentação da adoção do filho. Hoje, com a atual legislação, nós estabelecemos o prazo máximo da idade de uma gravidez. São nove meses. Do início que você identificou que era adotar essa criança, deu entrada no judiciário, o judiciário terá, para todo o processo, a duração máxima de nove meses para que essa criança possa estar no seio familiar com toda a documentação adotada. Isso foi um grande avanço. Porque muitos pais deixavam de adotar porque ficavam levando anos e anos para conseguir resolver a problemática de documentação. Então, isso foi um avanço porque, quando nós fizemos a lei de 2017, nós tínhamos 55 mil crianças em abrigos e orfanatos no Brasil e tínhamos 150 mil casais querendo adotar. O problema era o entrave legislativo que precisava ser resolvido. A conta não fecha, tem um desencontro aí. Lógico que você tem três famílias para cada criança que é adotada, é só uma questão de legislação. Então, com essa celeridade, essa filha está diminuindo. Inclusive, fiz um requerimento de informação recentemente, quando começou a sair esses casos, que quero saber quanto já diminuiu dessa filha, que com certeza, pela celeridade do processo, apesar da pandemia, e aí isso atrasou o processo, os processos junto ao judiciário, mas eu tenho convicção que a lei já ajudou muito a diminuir essa quantidade de crianças em orfanatos no Brasil. E o meu sonho estaria realizado como parlamentar se a gente zerasse essa fila, porque deu tanto trabalho e a gente conversou. E assim, foi bacana o trabalho da nova lei da adoção que eu não tive problema, sentei com gente da esquerda na mesa, deputada Maria do Rosário me ajudou muito com a experiência de ex-ministra, tem que se dizer a verdade. o próprio PSOL, que no final não queria fazer acordo, mas apoiou, votou, ou seja, foi uma coisa costurada a quatro mãos e eu tive a honra de ser o relator e construir isso para a sociedade brasileira. O anonimato foi um outro avanço que nós colocamos na lei, além do prazo de nove meses o máximo, garantiu o anonimato, porque era como você falou antes, votavam lá na instituição filantrópica, mas aí a pessoa, a mãe, tinha que colocar seu nome e ela não poderia ficar no anonimato, isso algum dia depois, ela poderia ser identificada como a mãe daquela criança, hoje não, hoje é garantido, a mãe que quiser dar luz ao filho e por alguma questão ela quer fazer, deixar para a doação, ela vai entregar numa instituição e é garantido a ela o anonimato, ela não vai precisar sequer deixar um número, nome, nem endereço, nada, ela vai estar anônima, entregou, e aquela criança vai para a adoção, esse foi um outro avanço que nós tivemos, tivemos avanços na simplificação das citações de si, e ela não está cometendo um crime, não, de jeito nenhum, isso também ajuda, porque as pessoas mais simples podem ter medo de fazer isso e estarem enroladas na justiça, a lei protege que ela dê anonimamente, não é crime nenhum, a lei incentiva, se ela não quiser se identificar como a mãe do bebê, ela entrega anonimamente, ele é protegido anonimato, por isso que o que aconteceu com a atriz da Rede Globo é crime o que fizeram com ela, de expor o anonimato dela, isso que é o crime, o crime não é entregar a criança em forma de anonimato, outro avanço que teve na lei também, a gente simplificou as citações, porque tinha que citar até quinta geração de familiares das pessoas, simplificamos bastante e garantimos toda a segurança jurídica para evitar tráfico de crianças, que a gente tem esse problema no Brasil, simplificamos, mas não fomos irresponsáveis com as notificações e as citações, tivemos todo o cuidado, é uma lei que avançou muito, eu tenho muito orgulho de ter sido relator dela. E o senhor tem um projeto também em relação aos animais, você quer que os animais estejam no censo do IBGE, é isso que eu entendi? o que acontece? Nós temos, hoje os animais viraram parte das famílias e da maioria dos brasileiros, nós não temos um censo de quanto tem, até para produzir políticas públicas, como fruto de uma das minhas emendas, eu coloquei um projeto social para a causa animal, para a gente fazer castração de animais, consulta dos animais, por quê? Lamentavelmente, algumas enfermidades nos seres humanos até advêm dos animais, não tanto de pets, de outros, mas advêm de animais, e a gente precisa ter um censo do que nós temos de pets, de outros animais nas casas dos brasileiros para produzirmos políticas públicas de prevenção à causa animal, como também prevenção a enfermidades aos seres humanos. Acho que é importantíssimo inserir isso no censo, estamos conversando com o governo e pedir celeridade nesse projeto de lei, o censo deve começar a partir dessa segunda metade de ano no Brasil e seria muito interessante porque eu sei, por exemplo, que na zona sul do Rio de Janeiro é o lugar de maior concentração de pets do Brasil, está na zona sul do Rio, mas ninguém sabe, a zona sul do Rio é recordista, só que ninguém sabe quantos são, por quê? Não há um censo e nisso pode-se produzir política pública, pode-se produzir iniciativa privada, fazer investimento e saber onde está melhor localizado para que a iniciativa privada também possa dar sua contribuição na causa pet. Hoje a gente faz a iniciativa privada faz algum levantamento, mas não tem dado estatístico concreto. Eu acho que isso seria um grande avanço para o Brasil a gente cuidar melhor dos nossos animais, dos nossos pets que são queridos. E os animais sempre ocuparam espaço na sua vida? Por que esse interesse pelos animais? Olha só, eu desde criança gostava muito de pastor alemão. Eu sou filho de pastor e sou pastor. E acabei gostando de pastor alemão. Eu sempre tive bardo, vários pastores alemão, agora tem uma média num sítiozinho onde a gente mora. Eu sempre fui um fã de cachorros pastor alemão, que eu acho uma raça distinta, perpicaz, mas muito carinhosa. Então, eu sou um pouco amante dessa raça, mas assim, animal eu gosto todo ele, acho que é sempre muito bem-vindo e é o melhor amigo do homem sempre. Nós, os seres humanos, eu estou ficando meio experiente, Leda, 47 anos de idade e estou vendo que cada vez mais amo mais os animais porque os seres humanos às vezes nos decepcionam muito. Você quis ser político a vida toda? Porque você é teólogo de formação, Eu sou teólogo de formação, fiz gestão, pós-graduação e gestão pública posterior, mas na adolescência, logo depois da redemocratização, eu fui cara pintada e fui esquerda. Todo adolescente, eu acho que todo jovem na faculdade, no ensino médio ali, eu fui líder de classe inicialmente, depois de gremio estudantil, quando o Lindbergh Farias era presidente da UNE, eu era segundo secretário da UBS Minas. Então, eu já fui de liderança estudantil e tinha um sonho na adolescência de ser presidente do Brasil. Eu falava, um dia eu vou ser presidente do Brasil. Mas, quando eu tive 20 anos, eu tive um forte encontro com Deus porque eu queria ser advogado, ganhar muito dinheiro, não queria me envolver na vida eclesiástica. Eu era filho de pastor e eu sei o quanto a vida eclesiástica é sofrida. Lidar com o ser humano não é fácil. E aí, não queria isso para a minha vida. Mas Deus comigo, ele foi muito pedagógico rigoroso e me deu um susto. Eu quase morri numa descarga elétrica avisado que eu tinha um chamado também eclesiástico. Um aviso telefônico com uma pessoa que eu nem conhecia me avisou isso e aconteceu. No dia que ela avisou, até a hora que ela avisou, eu tomei uma descarga elétrica, quase morri, entendi que tinha um chamado eclesiástico. do nada assim, tomou uma descarga elétrica e como? Eu morava em Maceió com a minha avó, minha avó, eu sou alagoano, de nascimento, morava em Maceió, lá em Energia 220, minha avó tinha comprado um ventilador para o dentro do quarto e eu, quando fui colocar o ventilador, não é um ventilador novo, não era usado, mas quando Deus tem algumas coisas para fazer, a gente, para quem acredita em Deus como eu, acho que você também como boa católica, a gente sabe que Deus tem as suas formas de agir. Deus tem lá o seu jeito de sinalizar, né? Tem, aí quando eu fui colocar a tomada, não me pergunte como, os fios soltaram, pegaram a minha mão, comecei a tomar descarga elétrica, quando soltei, me jogou contra o guarda-roupa, eu quebrei a chave do guarda-roupa, tem umas cicaturas nas costas até hoje, quando eu caio no chão, pensando que estava livre do fio, o fio pegou nas minhas pernas e aí eu perdi consciência, minha avó gritou do outro lado, eu só lembro dos últimos segundos, o relógio, o relógio, eu só sei que fui acordar depois no hospital, graças a Deus não aconteceu nada grave, a não ser a cicatriz atrás e ali eu entendi que eu tinha um chamado também eclesiástico, fui fazer, eu já tinha feito básico em teologia, fui fazer bacharel em teologia, internato e missiologia junto, fui missionário oito anos na Argentina e pensei que a política estava fora da minha vida, até que voltei ao Brasil em 2004 para ir trabalhar com refugiados da Guerra do Cosmo em Báin, na Itália, eu queria trabalhar com albaneses ali, mas minha igreja no Rio me segurou, falou, não, temos um outro projeto para você, vem para a diretoria da igreja, nos ajuda aqui na tesouraria e outras coisas, fiquei na igreja, conheci então aí numa eleição de convenção geral da Assembleia de Deus, que é a minha denominação Assembleia de Deus, o pastor Silas Malafaia com quem fui trabalhar em 2009 a convite dele para coordenar eventos e cuidar da parte eclesiástica e ele chegou em 2013 e soube, foi avisado por colegas da política que ele ia começar a sofrer uma série de perseguições por conta do seu posicionamento ideológico do PT, que ainda era governo, e aí ele me chamou e falou, só, eu preciso de alguém ligado a mim, porque se essa perseguição vier, eu preciso de alguém para ser minha voz do parlamento e eu, minha vocação é mais eclesiástica, eu não quero estar na política partidária, a minha influência política é de um outro norte e você tem perfil, eu acho que você tem habilidade, eu falei, pastor, eu gostaria de continuar pastor, mas se essa é a minha missão, vou assumir, me preparei na adolescência como líder estudantil, realmente tenho alguma aptidão, gosto da política, e aí foi quando me tornei candidato em 2013, fui eleito com 104 mil votos, sendo o 11º mais votado do estado do Rio de Janeiro, reeleito na última eleição com 94 mil, e estamos aqui cumprindo o que para mim é uma missão, o parlamento não é profissão, eu continuo, estou deputado, sou missionário pastor na essência. Então é o seu terceiro mandato já? É o segundo mandato, vou disputar agora a terceira reeleição de deputado federal. E a sua área no Rio de Janeiro é a Zona Norte? Não, eu tenho votos, o meu voto ele é muito cristalizado, o voto evangélico, então eu tenho votos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a maior concentração você quase acertou é no Parque Proletário da Penha onde fica a nossa igreja sede, eu saio dali só daquela região com uns 25 mil votos na região do Parque Proletário da Penha. Mas você andou bastante, você nasceu em Maceió, falou que era da UBS Minas, né? Olha só, eu fui filho, meu pai, o Ministério Eclesiástico dele era fundar igrejas, meu pai já fundou 32 igrejas ao longo da vida, eu já morei só em Minas Gerais, oito cidades, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, Guiana, Inglesa, Venezuela, Uruguai, eu não fui a todos esses lugares com meu pai, eu fui com meu pai até a Argentina e não fui a todos, mas meu pai era um quase cigano, implantando igrejas, então eu rodei, eu tenho uns quilômetros nas costas, bastante quilômetros, já sou bem rodado, 47 anos, bem vivido. E só você é pastor na sua família, além do seu pai? É, eu sou o único homem, eu tenho duas irmãs, uma médica, outra assistente social, e elas se dedicam também à obra da igreja, mas pastor só eu mesmo. E você, ser pastor, você gosta de pregar, você, porque também o deputado fala bastante, fala no plenário, negocia. Olha só, eu estou deputado, não perdi minha essência de pastor missionário, o que me realiza é estar no púlpito pregando, falando das coisas de Deus, o quanto Deus pode mudar e transformar a vida do ser humano, isso é minha realização pessoal. Entretanto, eu tenho que assumir que, até por conta da minha igreja, o pastor Silas Marafaia separa muito isso, quem está na vida parlamentar na nossa igreja é afastado das atividades eclesiásticas no tempo em que você está no exercício parlamentar. Então, eu prego de vez em quando na igreja, mas não tenho o exercício do cuidado de um rebanho, de ovelhas, de vidas, como eu gosto, eu gosto da atividade pastoral, me dá muito prazer, inclusive, muito mais do que estar na política. Estar na política, para mim, é uma missão, uma das mais difíceis que eu peguei na minha vida. Mas, nesse momento do Brasil, de corrupção, de tanta coisa, não é fácil estar onde estou. E o que você pretende fazer no seu próprio... Você está? Daqui a pouco vai ter outra eleição, você vai ter outros projetos. Quais são os principais projetos que te levam para esse outro mandato? Olha só, eu entendo que a gente ainda tem a maturidade legislativa. O primeiro mandato, você aprende... Isso aqui é uma casa de 513. Aqui, para você sobressair e ficar com esse 10... Entre os 10%, o famoso 10%, que é o alto clero, é um desafio enorme para você se empolgo como liderança, porque todo mundo aqui tem seu brilho, tem seus méritos. A gente brinca aqui na Câmara, o mais bobo aqui é deputado federal. Então, não tem bobinho. Todo mundo é muito líder, é muita política, muito interesse. Então, para você se destacar no parlamento, você leva um tempo. Então, o primeiro mandato, você aprende a ser deputado. Foi o que aconteceu comigo, observei muito. Sou muito observador, analiso muito, tenho um temperamento fleumático colérico, às vezes, mas muito mais fleumático, observador bastante. Foi o primeiro mandato, estou observando. Nesse segundo, comecei a exercer algum tipo de influência, de liderança na casa, ter oportunidade agora de estar liderando a Frente Evangélica, que é, depois da Frente do Agro Negócio, a maior frente, mas, apesar de ser um povo melhor do que a Agro Negócio, nós somos os mais respeitados, porque a do Agro Negócio é muito ligada à questão econômica. Nós, não, à questão ideológica. Então, quando a gente quer derrubar uma votação aqui na Câmara à Frente Evangélica, a gente derruba. Então, os líderes de partido já sabem, o presidente da casa já sabe, o governo sabe, ó, conversa com a Frente Evangélica para a gente não ter problema. Então, nós conquistamos, ao longo do tempo, esse respeito. Não é fruto da minha gestão, isso é fruto da gestão de colegas que me antecederam, inclusive, devo ser justo com todos os ex-presidentes. mas estar liderando esse processo te dá um conhecimento. Então, algum terceiro mandato, se o povo do Rio de Janeiro assim entender e me eleger, eu acho que a gente se legitima para, num futuro, pensar num Senado. Eu me vejo mais com perfil de legislador e não tanto de executivo. apesar de gostar da área executiva, entender que, em algum momento, se a gente tiver saúde, tiver possibilidade política, porque a política é muito disso, das oportunidades que te aparecem, no momento, se acontecer, a gente está aqui para dar contribuição, porque eu entendo que as pessoas de bem não querem me vangloriar nem dizer meus méritos, mas eu me conheço e sei o quanto me esforço para manter uma disciplina de vida ética, moral, de retidão, para servir o meu país naquilo que as pessoas, através do seu voto, confiarem onde eu estiver. Meu projeto agora é a reeleição de deputado e mais à frente o Senado. E os deputados evangélicos que eu já entrevistei, alguns arriscaram, daqui a dois mandatos o presidente será evangélico e tal. Você arrisca uma... uma bola de cristal assim? Uma bola de cristal. Eu acho que o Brasil, a curva dos dados de IBGE diz que em 2035 é bem possível, continuando o crescimento dos evangélicos assim, e o Brasil sem maioria evangélica. Será natural que apareça um presidente evangélico por conta do crescimento demográfico e religioso. Não é uma questão de que alguns da imprensa colocam, ah, os evangélicos estão traçando um plano de poder. Ora, e assim, com muito respeito a você, Leda, e todos os católicos, mas a história do protestantismo, que é a origem dos evangélicos, diz que nós somos aqueles que separamos a igreja do Estado lá atrás, no século XVI. Então, quando a gente fala de laicidade do Estado, nós, protestantes, temos autoridade histórica e moral para falar disso. E assim, a gente não tem um plano de poder. Vai ser natural ter um presidente da República por conta do crescimento demográfico do que seremos. não é porque traçamos um plano, vamos botar os evangélicos que estão no poder. Ora, hoje, nós evangélicos, apesar de sermos tão grandes, tão respeitados a frente evangélica no Congresso Nacional, nós somos subrepresentados, porque não somos 30% dos deputados federais. Se fôssemos 30% do tamanho que somos nos dados do IBGE, nós teríamos que ser 154, só somos 116. Então, ainda não chegamos a ter a representatividade do tamanho que realmente somos. mas vai ser natural chegar um presidente. Eu não tenho bola de cristal para dizer se vai ser daqui dois mandatos ou como será, mas muito em breve teremos um presidente evangélico. Se são 116, hoje, você acha que em 2023 você prevê um aumento do quê? O que vocês estão pensando como aumento? Deve ter esse cálculo, não é? Eu prevejo um aumento de pelo menos nós chegarmos aos 30% do que somos. A gente teve um problema nessa reforma eleitoral. Os limitadores que nós criamos para evitar coligações e só criar federações, isso pode nos trazer alguma dificuldade, porque muitos presidentes de partido começaram a minar o voto evangélico, pegando um monte de gente que tem ali mil, dois, mil, três mil, cinco mil votos para minar o voto de quem realmente tem chance. Isso pode complicar o nosso crescimento para chegar a esses 30%, mas a nossa meta é pelo menos termos 30% na Câmara e chegarmos a 20, 25% no Senado, que é um pouco mais difícil porque dessa vez é um senador só, não dá para uma inovação tão grande. Mas, na verdade, é uma construção, não é? Pode não ser um projeto de poder, mas é um projeto de... É uma construção. É uma construção natural, eu digo social, religiosa, é um crescimento que acontece e esse crescimento vai levar... E, assim, vamos observar na cosmovisão e dentro da antropologia, muito... Alguns 20 anos atrás, os evangélicos éramos mais classe D e E, C no máximo ali. Hoje, já não. Já estamos em todas as esferas da sociedade, classe B, classe A, em todos os bairros, em todos os lugares, em todos os setores da sociedade, não é? O último lugar que era um reduto meio que estava muito difícil para a gente era o STF, já está lá o nosso querido irmão André Mendonça, que é a primeira grande conquista nossa no judiciário, que era um reduto difícil, porque o Poder Judiciário, eles são muito corporativistas, então, se protegiam. Ou seja, se até no STF, que é um lugar difícil de estar chegando, vai ser natural que a gente vá ocupando esses espaços dentro dessa nova cosmovisão evangélica, que deixou de ser sua classe um pouco mais de comunidade, de favelas, de bairros proletários, para ser um pouco mais bairros também de mais alto nível social, e a gente conseguiu pulverizar tudo isso na cidade brasileira. na verdade, permeia toda a sociedade hoje, né? Hoje, sim. Hoje, sim. Muito bem. Bom, vamos aguardar, né? Já que não temos a bola de cristal, vamos trabalhar. Vamos aguardar. E assim, e dizer, e aproveitar, além do seu espaço, que é tão bacana a gente poder falar isso com os nossos internautas, quando a gente já está acostumado a ser cobrado como evangélicos pelo bom exemplo. Agora, o bom exemplo ultrapassa a fé, ultrapassa a religião. O bom exemplo vem de caráter. O caráter, conheço ateus, excelente caráter, conheço católicos, exemplares com a vida, assim como conheço o evangelho. Lamentavelmente, em todo lugar também tem as más pessoas. O que a gente precisa é pedir muito a Deus sabedoria para saber separar aquela analogia que Jesus ensinou, o joio do trigo. Em todos os segmentos da sociedade, em todas as profissões, em todos os credos religiosos, isso vai acontecer sempre. E a gente vai sempre ter que ter a capacidade de pedir a Deus esse discernimento, separar o joio de trigo. É, e ficar atento, prestar muita atenção. Sempre. Agora, me diz uma coisa que eu prestei atenção e estou incomodadíssima. tem uma bandeira vermelha atrás de você? Ah, que boa pergunta. Isso aqui, eu estou na liderança do PL, porque nós estamos na seção na Câmara dos Deputados. Eu saí do plenário, vim na liderança do meu partido, o PL, aqui está a bandeira nossa, do Brasil, amarela. E o PL ainda tinha um resquício de quando era muito centrão, que a cor do PL era vermelho e azul, que eu já pedi o presidente Valdemar da Costa Neto para botar tudo azul ou um outro tipo de cor, porque o vermelho não combina mais com quem é de direita, é a cor do partido. Essa é a bandeira do PL, que está aqui atrás. Eu confesso que eu estou incomodado disso. Eu não resisti, porque está me incomodando desde o começo. O que está fazendo uma bandeira vermelha? Mas a gravata é azul, o terno é cinza, que é só a bandeira que ainda está passando por uma atualização que eu já pedi ao Valdemar. Eu acho que vão mudar ela em breve. Você acha que o Valdemar vai mudar a cor da bandeira? Eu acho. Aliás, ele já mudou a identidade visual de muitas coisas do partido, botando mais o azul e branco, tirando um pouco já o vermelho. Eu acho que daqui a pouco ele vai adotar o azul e o branco, que eu acho, como cores oficiais do partido. Torço para isso. Vamos deixar o vermelho para quem gosta do vermelho. Pois é, cada um com a sua cor. Isso. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer. Obrigado você. É uma alegria. E o que eu abri falando nessa live, eu quero fechar, dizer do quanto eu sou admirador do seu trabalho, do seu perfil, da sua contribuição com a sociedade brasileira. E sou fã e admirador do seu brilhante trabalho, a sociedade brasileira, há anos. Só te acompanho bastante. Você não tem ideia. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito honrada. Obrigada. Uma alegria. E até uma próxima. Até uma próxima, sempre às ordens. Um beijão no seu coração e todos os internautas. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando. Com certeza, se Deus quiser. Um beijão no seu coração